A comida era tipo caseira, o frango caipira era o prato do dia Propeitário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas Foi chegando umaquela tensão, um beijão tira embora de hora Foi dizendo para a garçonete, me traga uma franga, eu vou jantar agora Eu estou bastante atrasado, terminando e eu já vou embora Ela então respondeu com sorriso, mamãe tá de pé, pode crer, não demora Quando ela deixa servir a mesa, delicada com muito bom jeito E desculpe, é fruso, uma franga, talvez não esteja cozida direito O beijão se ali respondeu, franga crua, talvez eu aceito Seja uma igual a vocês e a qualquer hora também não entendi Foi saindo de cabeça baixa, pra queixar o seu pai e a mocinha Foi minha filha, se mata outra franga, pode temperar, porém não cozinha Foi levar essa franga na mesa que vem que é comigo, a conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto, é de homem barbado fazendo gracinha Foi chegando um velho dizendo, em terceiro pedido que fez Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um cime de inglês O negócio, mãe, para o prato, quando o proprietário nem disse, cortei Nós estamos de portas abertas, pra servir a moda que perde o freguê